E aí galera, vou trazer pra vocês aqui mais um mod relacionado a Free Fire Eu já compartilhei o mapa, a skin do Kronos, que é o Cristiano Ronaldo CR7 E agora eu vou trazer um veículo, um Camaro Tá com o nome Fashion Trend, ou algo assim Então eu já adicionei no mod Loadig e ele vai substituir o Alpa E esse daqui é o Camaro convertido diretamente do jogo Free Fire para GTA San Andreas Então a gente vai ter uma adaptação Porque ele foi retirado do Free Fire e convertido aqui para o GTA San Andreas Textura, tudo Então essa é a textura real do Free Fire que vocês estão vendo aí em 4K O vídeo, aí é assim Ele converteu tudo aqui A porta não abre, porque o veículo lá também é uma adaptação aqui E olha, a mais engraçada é as rodas, a textura aqui das pinças de pregirando junto Mas a ideia até que é bacana Até o momento é o único veículo que eu vi aí para GTA San Andreas convertido para Free Fire E até que ficou legal né, os farolzinhos de LED, as lanternas Ficou bem legal É um Mustang né, é bem leve, ele é low body Pode considerar ele como San Andreas style E é bem leve, pode pôr aí em qualquer GTA que vai rodar O mapa eu já compartilhei que tem essa pista de corrida aqui para vocês testarem Tá nos vídeos anteriores aí, é só olhar aí no meu canal Pesquisa aí Free Fire aí no meu canal que vocês vão ver E um veículozinho aqui Bem top aqui do Free Fire aí Agora eu não sei se a noite Eu queria, por ser uma adaptação, eu acho que não vai ter iluminação Eu vou colocar de noite ali só para ver Tipo meia noite ó Acende o farolzinho, é uma adaptação né Que eu já bati, já quebrou, mas até que fica bacana também Ele não tem, tem só a iluminação que é o efeito do GTA San Andreas mesmo né Iluminação de luz né, mas Tá bom aí, tá pela adaptação Até que ficou legal aí Beleza então galera Link na descrição do vídeo Se você for novo, ative o sininho Se inscreva no canal E deixe seu like aí Para ver novos vídeos Assim que eu postar aí, beleza Carrinho da hora aí ó De Free Fire Já temos bastante coisa aí já Para a GTA San Andreas aí Beleza então Então Fui E aí E aí E aí Obrigado.